Rapaz, o calor tá grande, não tá não? Não tem ar-condicionado que dê conta, não tem ventilador que dê conta. Você toma banho e quando sai já quer voltar pro banho de novo, né? De acordo com a meteorologia, nós temos registrado as temperaturas mais quentes dos últimos 4 anos. Por isso, precisamos ficar atentos. Além de proteger a pele com protetores solares, precisamos tomar muita água pra não desidratar. Veja na reportagem da Simone Santos e Elias Valadares. Oficialmente o verão só começa no dia 22 de dezembro, mas em casa, no trabalho e principalmente nas ruas, o assunto é um só, o calor. Em qualquer lugar que se vá, a queixa é sobre como o tempo parece estar mais quente. Mas está mesmo. A confirmação vem pela Agência Pernambucana de Águas e Clima, que já registra desde o mês passado, temperaturas mais elevadas em cidades de todas as regiões do estado. Dentro desse período, já é esperado que as temperaturas sejam um pouco mais altas. Mas como nós observamos, as temperaturas bateram certos recordes esse ano. Então, ainda é um objeto de estudo, mas pode sim estar relacionado a mudanças climáticas. Existem várias conferências sendo realizadas recentemente que apontam para um aumento da temperatura, não só aqui no Brasil, mas em diversas partes do mundo. Apesar de nós não termos as estações do ano bem definidas aqui no Nordeste, nós estamos saindo da primavera e entrando no verão, que são as estações mais quentes do ano. Então, devemos perceber aí nos próximos três meses um aumento ainda da temperatura e a umidade deve baixar ainda mais um pouco. A APAC também monitora a umidade relativa do ar e chega a emitir alertas caso o índice esteja muito baixo. É a quantidade de vapor d'água que está na atmosfera. Varia entre 0% e 100%. 100% já é água na forma líquida, é quando chove. E o que a gente percebe é uma variação entre 0% e 100%. Qual seria um percentual então dessa umidade que seria agradável para a gente sobreviver? A Organização Mundial da Saúde recomenda que a partir de 60% é considerado saudável. Só que nós observamos aqui em algumas regiões, principalmente no sertão, é que essa umidade ficou abaixo de 20%. Com o sol a pino e poucas nuvens no céu, essa sensação de mormaço só aumenta. Isso porque, dependendo do local, a sensação térmica pode aumentar a temperatura em até 3 graus. Como aqui na cidade os materiais são basicamente asfalto e concreto, que são materiais que absorvem muita radiação, aqui a sensação térmica é maior. Em locais frios, o vento pode tornar, por exemplo, a sensação mais fria ainda. E para tentar diminuir esse calorão, vale usar sombrinha, chapéu, camisa ao ver e beber muita, muita água. Aí tem que se proteger porque a temperatura está muito elevada, né? Então, tanto com água, a garrafinha eu esqueci, mas já trouxe para me abastecer ali daqui a pouco, a sombrinha. Acho até interessante que homens também estão usando sombrinha. Está muito calor, está demais. Aí tem que sempre estar hidratando, né? E a sensação é que está mais quente esse ano? Com certeza, muito quente. Muito mais quente, muito mais quente em relação aos anos anteriores. Cada ano está aumentando mais, né? Está muito quente mesmo. E quanto mais longe do mar, mais calor. Por isso que os municípios do interior registram temperaturas mais altas. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, PAC, no último fim de semana, a cidade de Surubino, Agreste, registrou 38,8 graus. E no mês passado, o município de Petrolina, no Sertão, chegou a registrar 40,1 graus. E quanto mais alta a temperatura, maior a incidência de raios ultravioleta, que causam vários danos à saúde. A gente tem o uso do filtro solar diariamente associado aos outros fatores de proteção que a gente chama de físicos. Camisa de proteção solar, chapéu, óculos. Evitar estar exposto diretamente ao sol e principalmente no período das 10 da manhã às 16 horas. É o período de maior incidência de UVB que está intimamente relacionado ao risco de câncer de pele, envelhecimento precoce da pele também. E não é só a pele que pede atenção em épocas como essa. A alimentação e principalmente a ingestão de líquidos são essenciais. Uma desidratação é muito perigosa e pode matar. O principal foco da gente médico nessa época é a desidratação, tá certo? É, principalmente crianças e idosos, mas qualquer pessoa pode estar submetida a isso. Se hidratar é muito importante e os principais sintomas são confusão mental, náuseas e vômitos, pode dar um pouco de dor abdominal, boca seca, olho ressecado, pele descamando. Tudo isso é muito importante de prestar atenção e procurar auxílio médico se achar que está com desidratação aguda. Pode inclusive dar febre, só por causa da desidratação. Beber muita água, ter noção de quanta água se bebe por dia, tá certo? Porque às vezes as pessoas dizem, não, eu bebo água, mas é pouca. Então, um adulto jovem deve beber, em média, num período desse de muito calor, dois litros e meio a três litros e meio por dia, dependendo do tamanho corporal. E é bom colocar em prática essas orientações médicas, pelo menos até abril, quando, de acordo com a APAC, as chuvas devem começar a cair. Assim a gente espera, né, para que amenize um pouco, realmente está muito quente.